Gente galera, antes desse vídeo começar, mano, eu quero dar um biso bem rápido pra vocês Que galera, eu vim falar pra vocês, mano, deixarem muito like nesse vídeo, galera Sério, mano, eu peço pra vocês deixarem muito like nesse vídeo, galera Porque, mano, esse vídeo, galera, mano, não foi nada fácil pra fazer, tá ligado? Porque esse vídeo, mano, deu muito trabalho, galera Confesso que deu muito trabalho pra fazer esse vídeo, certo? Porque, mano, exige muita edição, galera Exige muita coisa, tá ligado? Mano, sem contar, galera, que tem uma hora que enjoa, né? Porque eu sei, mano, que enjoa muito eu estar falando no vídeo, né? Porque eu sei que é chato, tá ligado? Mas nesse vídeo, galera, eu tentei um pouco falar um pouco mais devagar, né, galera? Porque eu sei que eu tô falando muito rápido nos vídeos, mano Às vezes eu falo muito rápido, às vezes vocês não entendem o que eu falo, igual agora Eu tô falando muito rápido, vocês não estão entendendo o que eu tô falando quase Então eu tô falando muito rápido, né? Então eu vou tentar me acostumar a falar um pouco devagar Porque, mano, eu tô falando muito rápido, galera Mas eu espero que vocês curtam esse vídeo, mano Lembra, se você curtir, deixa seu like Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo E, mano, eu já peço desculpa pela iluminação aqui, galera Eu sei que a iluminação tá muito ruim, galera Porque a luz aqui tá muito escura do meu quarto, certo? E, mano, eu tenho que resolver esse problema Mas eu espero que vocês deixem muito like Se inscreve no canal que não for inscrito Pra gente chegar a 700 inscritos, demorou? Muito obrigado de coração, vocês são foda Agora, mano, chega de enrolação Bora pro vídeo, porque esse vídeo, mano, vai ser muito foda, demorou? Então, bora pro vídeo, moleque dois Fala, galera, beleza? Seguinte, galera Hoje, mano, eu tô aqui começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Então, mano, eu já convido você aí Pra vir se inscrever no canal se você não for inscrito E ativar o sininho de notificações do YouTube Pra você não perder nenhum vídeo, mano Exatamente, pra você não perder nenhum vídeo nesse canal Então, sério, ó, se inscreve aqui no canal Aqui abaixo, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo Inscreva-se Então, sério, se inscreve no canal E deixa o seu gostei nesse vídeo, ó Deixa o like assim, o like vai tá assim Deixa o like pra mim saber que vocês estão curtindo os vídeos, galera E, mano, hoje, mano Eu estou trazendo um vídeo, certo? Que é sobre a GoPro aqui, né, galera? Que hoje eu tô ensinando a vocês A como, né, montar equipamentos pra ela, galera Uns equipamentos muito legais Que eu acho que vocês, né, vão gostar pra caramba Um outro equipamento que eu vou ensinar vocês a montarem, galera Vai ser colocar ela no guidom da bike, né Que é pra você gravar os seus vídeos, né E colocar ela no suporte da cabeça, né Que eu acho que muita gente vai gostar aí Então, mano, deixa o seu like se você sempre quis saber E, sério, compartilha pra qualquer amigo seu Se você sempre quis saber esse tipo de coisa, demorou? Então, vamos lá, galera Eu vou ensinar vocês a como montar, beleza? Primeiramente, galera É, pra quem não sabe, isso aqui é uma câmera, né Acho que eu expliquei aí Essa aqui é uma câmera GoPro SJ4000 Uma câmera muito boa, né Que os youtubers ultimamente utilizam, né Pra gravar os motovlog, né, mano Que, pra deixar os motovlog bem da hora Eles costumam a usar ela, né E, mano, eu vou ligar ela aqui pra vocês verem como é que ela é Ela é mais ou menos assim, ó É o início dela Olha como é que ela é, mano Super da hora Aqui tem a data de hora aqui dela, né, mano Dia 19 de 10 de 2019, né Às 7h41 que ela marca Como vocês podem ver, né Não é uma câmera muito boa E tem várias coisas aqui pra você fazer, ó Tem vídeos aqui e etc Eu vou, né, coisar ela aqui pra me ensinar vocês Primeiramente, mano É, pra você tirar ela de dentro Pra quem não sabe Ela vem dentro desse negócio aqui Detalhe, galera Ela é a prova d'água, mano É a prova d'água Então você pode colocar ela na água aqui Ela não vai queimar Você não pode deixar ela por muito tempo Porque senão ela piva, tá ligado Então, primeiramente, mano Você vai precisar de Desses parafusinhos aqui também É muito importante vocês nunca perderem um parafusinho desse Se você perder, mano Você tá ferrado Só isso que eu tenho que falar pra você Então eu vou ensinar vocês também A abrir isso aqui Pra vocês tirarem ela Vocês vão precisar fazer isso aqui, ó Apertar isso aqui, ó E puxar E puxar com força, galera, ó Calma Fazer assim, ó E pronto Tirou com a unha Pronto, galera Aqui você tirou ela Vocês podem ver que ela é bem miudinha, né É porque aqui dentro ela é muito grande, tá ligado Mas olha isso Ela é muito miudinha, tá ligado Então vamos lá Eu vou pegar os equipamentos dela aqui O primeiro equipamento que eu vou pegar, galera Vai ser o guidão da bike, né Vocês podem ver que é isso aqui Vocês devem estar pensando Victor, mas você não vai no guidão da bike Isso vai, galera Isso vai no guidão da bike E ó, galera Lembrando Essas peças aqui não vem nada montado A câmera foca A câmera foca Mano, a câmera não quer focar É, aí focou E ela vai vir Tipo, elas não vão vir montado Obviamente Você vai ter que Que, tipo, montar Elas não vão vir montado Elas vão vir todas montadas, né Isso aqui não vai vir assim não, galera Então vamos lá Primeiramente Vocês vão precisar desses dois negocinhos aqui, ó Desses negocinhos aqui Eles vão vir separados, certo O que vocês vão fazer? Vocês vão juntar eles dois aqui do lado Vão formar isso aqui Vão formar tipo meio que um olho, tá ligado? Vão formar de um olho Vocês vão formar assim, galera Eu vou tirar aqui esse negócio Pra vocês verem, ó Como que é? Eu vou tirar bem rápido aqui, galera Porque senão Vão enrolar muito Pra tirar isso aqui, ó Ela é mais ou menos assim, tá ligado? Você tira Aí aqui, ó Ele mexe pro lado, tá ligado? Eu vou tirar só um pouco dessa aqui, ó Ó como que já desdobrou, galera Ó É mais ou menos assim que ela vai ficar, tá ligado? Vai ficar assim Aí quando você for colocar, ó Você vai precisar de uns três Ó Você vai precisar de quatro parafusos no total Aí vocês vão colocar esses parafusos assim, ó Vocês vão colocar aqui dentro, ó Vocês vão rodar, rodar Aperta bem, galera Que senão se isso Mano, se isso der ruim Senão isso vai dar ruim, mano Vocês tem que apertar bem Que se isso aqui Se você for colocar a câmera Vai cair, ó Vocês podem ver, né, mano Tem que apertar bem Porque senão, mano A câmera cai Não sobra nada, galera Ó E primeiramente também Vocês vão precisar desse pininho aqui, galera Eu vou tirar daqui Daqui pra vocês verem, mano Mas você tem que ter muita força, galera Muita força mesmo, mano Quando eu vou abrir Quer pra você ter força Mano, você tem que ter força, tá ligado? Se você não come arroz e feijão, mano Come porque, velho Você vai precisar Então, ó Os parafusos, certo? Ela, galera Vai vir assim Vai vir com esse negocinho aqui, ó Que é separado Como vocês podem ver, né É uma mini pecinha E ela vai tá assim Vai tá com as duas coisinhas assim Você vai pegar esse aqui, galera E vai colocar aqui, ó Vocês vão encaixar aqui dentro E vai deixar o buraquinho aqui, ó Ó, o buraquinho aqui O que vocês vão fazer, ó Vão deixar retinho Agora vocês pegam E parafusa aqui, ó Parafusa Porque senão, mano A GoPro vai cair, galera Vai cair a GoPro Eu não sei nem porque eu tirei a GoPro daqui, mano Sendo que Não é necessário tirar ela daqui, né, galera Então vamos colocar ela aqui, ó De volta no lugarzinho dela, né, mano De onde ela foi tirada, né Eu sei que a... Ó, mano Já não errei no negócio, tá ligado? Quando acontece isso, galera Quando você erra no negócio, velho É foda, mano É foda que Você tem que fazer tudo de novo, né E dá muito trampo, tá ligado? Aí, ó Encaixou bem agora Agora, galera O que vocês vão fazer? Ela vai tá assim, certo? Agora vocês vão encaixar Vocês vão tirar Eu vou tirar a GoPro daqui, ó Vou tirar ela daqui Ela não vai vir assim, tá, galera? Não sei se vocês perguntem Ela não vai vir assim Pelo menos eu acho Eu não lembro como que ela vem Se ela vem montada desse jeito aqui Né, que eu tô tirando Eu não sei Agora, galera Vocês sabem o seguinte Vocês colocam ela aqui dentro, ó Vocês colocam ela aqui Certo, galera? Ó Pronto Colocou ela aqui, ó Deixa retinha aqui, galera Agora vocês pegam Um parafuso, certo? Mano Tem que ter quatro parafusos Certinho, galera Certinho, certinho, mano Conta bem Quatro parafusos aí Demorou? Bom Eu vou alinhar ela certinho aqui, né Mano Eu tô olhando ela aqui Pessoalmente Eu tô olhando pela câmera, né Que se não Eu vou errar aqui, ó Agora vocês encaixam aqui, galera E pronto, mano Você formou agora Um negócio Pra colocar no guidão da bike, galera Eu vou colocar Colocando a foto aí, né Mano Pra vocês verem Como que ela vai ficar no guidão, galera Vai ficar uma foto bem da hora, certo? Então, mano Agora vamos pro próximo passo aí, né Galera Que vai ser Como colocar Ela No suporte da cabeça aí Beleza? Então vamos lá Galera Quando vocês comprem na GoPro Ela vai vir Com os lacinhos Elas vai vir Desse jeito aqui, ó Ó Elas vão vir Assim, galera Ó Elas vão vir Ela vai vir os lacinhos aqui Só que uma coisa, galera Esses lacinhos aqui Eles Eles apertam muito a cabeça Tá ligado, galera? Se você tem a cabeça grande Tá ligado, galera? Ele vai apertar Pra caramba, mano Vai apertar pra caramba Então, tipo Compra Tipo Uma bem Que não aperta a sua cabeça Que no caso é essa aqui, galera Ó Compre uma dessa aqui, mano Que Essa aqui é mais de hora Porque essa aqui não aperta tanto, galera Eu uso em mim E não aperta, tá ligado? Não aperta Já usei bastante Só aperta um pouco, né? Quando você tá andando Mas tirando isso Não aperta tanto E lembrando Ela vai vir com esse suporte aqui, galera E você tem que comprar separado, tá, galera? Isso aqui Não vem junto, tá ligado? É por 15 reais na internet Então você vai ter que comprar na internet aí, tá ligado? Vamos lá Vou tirar ela daqui agora Agora já que a gente montou, né? Aquele do bolo louco ali Vamos tirar Essa aqui é um pouco mais fácil, né, mano? Essa aqui não existe tanto trampo assim, né, galera? Essa aqui é só você fazer isso aqui, ó Pronto, tirou Encaixou aqui, galera E lembrando Isso aqui, eu não sei se vem Isso aqui provavelmente Ah, isso aqui veio montado já, tá, galera? Ele veio montado, certo? Então, pra facilitar a sua vida Pronto Aqui é só você encaixar aqui, ó E aí, galera? Você pegou a pecinha aqui Beleza? Do negócio mesmo Só vem quatro pecinhas É, ela só vem quatro peças, né, galera? Pra você fazer, né, o seu equipamento, tá ligado? Mano, eu coloquei a GoPro errada Não, tá certo, tá certo Vou colocar ela certinha aqui pra vocês verem, galera Eu que tô vacilando no rolê Aê, mano Agora só colocar ela certinha aqui, galera E fechinha, ó Agora é só fechar isso aqui, ó Câmera focar Eu agradeço muito, tá ligado? Mano, que tomara que a câmera foque aí Isso aí, galera Agora é só apertar bem Bem, ó Mano, vamos apertando Nossa, velho Aí, pronto Foi, galera E pronto Você já tem montado, mano Ou você já montou Aí o seu equipamento aí, galera Olha como é que ficou Mano, essa câmera é muito linda Pode falar, galera Olha aí Agora ficou certinho, ó Agora se você quiser regular, galera Você coloca ela assim Eu sempre deixo ela assim, tá ligado? No último Olha como é que ela fica Eu deixo ela recolhida Pra... Porque fica melhor a visão Mas então, galera É isso aí, beleza, mano Espero que vocês tenham aprendido o tutorial Foi um tutorial bem fácil aí Que eu acho que vocês conseguiram Conseguiram fazer, né Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Mano, compartilha o canal Pra gente chegar a minha inscrição Até o final do ano, demorou? Então, vamos deixando a vista por aqui Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Então, essa é a minha forte abraço Pra nós Valeu, falou E tchau 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 Tchau